Então vamos lá, eu tenho um mapa de imagens, um sprite, com o meu objeto em várias posições, como mostra aqui. Como que eu faço para poder separar e utilizar essas posições que eu me interesse aqui? Eu tenho que fazer a fatia desse sprite, então seleciona ele, muda só isso aqui, o modo do sprite que está único, troca para múltiplo, para esse multiply. Aqui clica em Sprite Editor, ele vai mandar você aplicar, clica em Apply, ele vai abrir uma janelinha que é redimensionável, você pode posicionar, redimensionar, com o screw do mouse você aumenta aqui. E ele vai abrir algumas opções para a gente fatiar, aqui acima no canto esquerdo superior tem a opção de slice, você pode fazer uma slice de forma automática, quando você clicar aqui para aquele fatio, ele vai pegar cada um dos seus objetos e selecionar ele de forma independente, essa é a forma mais simples. Mas vamos supor que você tenha criado esse sprite e tenha, por exemplo, deixado um espaço de 50 pixels, de um para o outro, então você pode fazer uma slice, uma fatia, baseado em uma distância, em um tamanho. Então se eu coloco ali, por exemplo, eu estou vendo que o padrão parece que ele está fazendo 64x64, então cada fatia dessa vai ter 64x64. Só que isso aqui tem que ser muito bem analisado, porque se eu mando ele fatiar dessa forma, às vezes um objeto que é menor, quando ele está abaixado, por exemplo, aqui, a fatia não fica legal. Então assim, tem que ter noção, se você for fatiar por tamanho, através dessa opção de grid, por tabelado ali, você precisa ter criado aquele objeto com todas as imagens, todos esses sprites separados naquela mesma distância. Se você não fez isso, como a gente não fez, a gente baixou isso aqui, eu vou deixar automático e vou mandar ele cortar. Então aqui, fica certinho, cada área que tem imagem ele coloca uma fatia. Ah, mas eu não tenho interesse em mandar fatiar tudo, eu não vou, por exemplo, utilizar essa parte aqui de baixo, todos esses objetos. Então eu posso selecionar esse conjunto de fatia e pressionar delete, ele vai deletar essas fatias. Ah, eu não quero essa segunda linha onde eles estão abaixados. Ok, então você seleciona um ou vários e deleta. Somente os que tiverem fatias vão ser exportados. Como que eu exporto isso para lá? É só clicar aqui no canto direito agora em apply. Beleza, cliquei em apply, ele aplicou essas fatias. Como que eu visualizo essas fatias? Todo objeto que você coloca como um sprite aqui, ele vai ter esse botãozinho no canto direito aqui, essa setinha. Clica sobre ela e aí você vai ver os seus sprites aqui. Cada um que você clicar, ele vai mostrar a imagem dele aqui no canto. Perfeito, ele mandou todos porque eu não tinha excluído toda a imagem. Se você não for utilizar ali, você pode abrir ela em outro editor e excluir esses outros objetos. Então, não tem muito problema nenhum, não. Então, ele vai conseguir enviar todos e eu vou utilizar esses sprites. Mas como que eu faço? Eu arrasto esse sprite para cá, simplesmente com um objeto. Se eu arrastar, você pode ver que ele está aqui. Eu consigo utilizar esse objeto. É um sprite jogador. Eu tenho uma outra forma também, que é a criação do próprio sprite. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou até fechar aqui. Vou vir com o botão direito nessa pasta mesmo. Aqui eu vou ter a opção de poder criar objetos. Eu vou criar aqui um objeto do tipo sprite. Eu quero um sprite quadrado, triangular, forma hexagonal, várias outras. Vamos trabalhar com o sprite quadrado, que foi o nosso objeto ali mesmo. Vou colocar aqui jogador para ele. Beleza. Seleciono aqui os meus sprites. Clico, seguro e arrasto para... Deixa eu só arrastar esse sprite para a tela primeiro. Coloco o sprite na tela, depois clico no modelo, segure e arrasto para dentro dele. Aí você vai ter um sprite aqui inserido dentro de uma área. Então, posso trabalhar com esse meu sprite do jogador. Na verdade, dessa forma aqui, ele fica limitado a uma área. Se você selecionar o seu sprite, que foi o sprite vazio, aqui eu vou ter algumas opções também para poder definir o meu sprite. Então, eu poderia abrir um objeto do tipo sprite aqui e selecionar esse meu sprite. Essa forma aqui, até que eu não indico muito, só se for para cenário, tá joia? Porque para objeto, você vai ficar limitado a uma área, como vocês viram aqui. Então, ele vai criar essa área. A gente vai ter que depois definir cor e tudo. E para objeto, eu preciso da transparência dele. Então, para o meu boneco, para o meu jogador, talvez não fosse interessante trabalhar dessa forma. Ou você arrasta ele direto e altera aqui o nome dele. Ou você também pode criar um objeto vazio do tipo 2D. Então, create empty. Não existe isso. Um objeto vazio, ele não tem 2D nem 3D. E dentro desse objeto vazio, você arrasta o seu sprite. Só para você ter um controle melhor dele. Então, dá para a gente trabalhar dessa forma aí também. Aqui em 2D Object, você pode criar um sprite dessa forma. Ele cria um new sprite. Se você criar um objeto como sprite dessa forma, 2D, aí aqui você vai ter aquela opção que eu falei para você arrastar ele. Então, aqui onde está nome, você arrasta o seu objeto e você vai ter um sprite ali para você trabalhar. A mesma coisa de arrastar ele para cá. Então, assim, é de acordo com o que você achar ideal aí. Uma coisa interessante é que todos os objetos que forem um jogador, todos os sprites que forem do mesmo, você colocar uma tag específica para ele. Então, eu criei um jogador na posição para frente. Vou colocar tag player para ele, para que depois isso facilite no decorrer da programação, do desenvolvimento.